Música Doutor, o que é exatamente o câncer coloretal? O câncer coloretal é o câncer que compromete o reto e o cólon, que também é chamado de intestino grosso. É comum? Muito comum. Hoje a gente sabe que é o terceiro câncer mais frequente no mundo, excluindo o câncer de pele. E no Brasil, aqui no sul do país, chega a ser o segundo câncer mais frequente, tanto no homem quanto na mulher. A estimativa para esse ano é de que aconteçam cerca de 30 mil novos casos de câncer coloretal no Brasil. O que tem a ver com a nossa região? Tem algum costume, algum hábito? Vai, é próprio dos fatores de risco. A gente sabe que o câncer coloretal, ele aumentou sua incidência com o homem moderno. Então ele é relacionado a uma dieta pobre em fibras, né? Então essas comidas fast food, né? Mal hábito dietético, né? Tabagismo, etilismo, sedentarismo. Então é o homem moderno, se você for pensar bem. Então uma boa alimentação, prática de exercícios, cigarro fora, né? Sempre. Cortar. A gente consegue prevenir essa doença? Então, o câncer coloretal, ele é prevenível. Com isso que você também já citou, então dieta adequada, rica em frutas, fibras, verduras, vitaminas, né? Pobre em carne vermelha, evitar tabagismo, etilismo, fazer exercício físico é extremamente importante e prevenção com alguns exames que podem ser realizados para detecção de lesões pré-neoplásicas, pré-cancerosas. A gente sabe que cerca de 70, 80% dos cânceres coloretais vieram de lesões pré-malignas, chamados pólipos adenomatosos, né? Que são o objetivo de rastreamento. Que podem ser descobertos durante um exame. Antes de nós falarmos sobre exame, eu gostaria de saber quais são os riscos dessa doença. A gente sabe que o câncer é uma doença muito perigosa. Agora, o câncer coloretal, como é? O que pode acontecer? Quais são as consequências? Então, o câncer coloretal, ele é um dos mais frequentes, né? No homem e na mulher. E os sintomas são basicamente dor abdominal, sangue nas fezes, emagrecimento, mesmo anemia inexplicada, né? Então, nesses casos, são importantes investigação. Com pacientes com um pouco mais de idade, que não fizeram rastreamento, não fizeram exames de prevenção, algumas vezes o câncer já aparece em quadros agudos, de emergência, de obstrução intestinal, às vezes até perfuração intestinal, né? São coisas que a gente não gostaria de ver. O câncer coloretal pode aparecer em qualquer idade? O câncer coloretal é mais frequente com o passar dos anos, né? A gente sabe que o paciente acima de 60 anos tem maior incidência de câncer coloretal. Só que existem alguns fatores de risco, como algumas doenças que acontecem já na infância, que aumentam a incidência de câncer de colo em reto também nos mais jovens. Quais são essas doenças? A principal é a polipose adenomatosa familiar. A gente sabe, essa doença é caracterizada por... Tem um nome mais popular? Não. É FAP, que a gente fala, né? Ela é caracterizada por centenas a milhares de pólipos no intestino. Já começa desde a infância, adolescência. E a gente sabe que essa doença específica, até os 40 anos de idade, 100% vai ter câncer. E quais são os sintomas? Nesses pacientes, geralmente, existe uma história familiar, né? História familiar é importante. E é caracterizada também por anemia, sangramento nas fezes, às vezes dor abdominal. Por isso os pais devem ficar de olho. É, também devem ficar, observar isso com cuidado. A questão da hereditariedade também conta. Além daqueles hábitos, né, que o senhor falou, também temos aí, então, a hereditariedade. Conta quantos por cento? Dá pra ter mais ou menos uma ideia? A história familiar, tanto de câncer coloretal na família, quanto de pólipos adermatosos, é extremamente importante, né? Não sei dizer ao certo o número pra você. Sim. Mas é um fator de risco importante. Tanto que esses pacientes têm que começar o rastreamento, a procura de câncer ou doenças pré-malignas antes do que a população dita normal, né? Esses pacientes, dez anos antes... Já devem começar. Já devem começar. Visitar o médico. Com certeza. Sempre um gastroenterologista. Um gastroenterologista ou um proctologista, cirurgião do aparelho digestivo. Essas são as especialidades que cuidam dessa... Agora, como é esse exame? Bom, a videocolonoscopia, que é o exame mais realizado pra esse fim, né? Nada mais é que o estudo do intestino grosso por dentro. Como se fosse uma endoscopia, só que... Isso. Por baixo. Isso. Então, a necessidade de fazer um preparo intestinal pra limpar todo o intestino, retirar as fezes, pra que a gente possa avaliar adequadamente a mucosa, né? A parte de dentro do intestino. Com um aparelho, um tubo, em que existe uma câmera na ponta, a gente, por baixo, né? A gente avalia reto, intestino grosso todo e o finalzinho do intestino fino. É possível ter um diagnóstico preciso com esse exame? É um dos mais adequados pra esse fim. O diagnóstico de câncer coloretal e de lesões pré-neoplásicas. Existe uma dieta que é feita antes desse exame. Existe. É muito... judia muito dos pacientes? Então, o preparo do intestino é uma das coisas que impede ou deixa as pessoas um pouco preocupadas pra fazer a colonoscopia, né? Não vou dizer que seja uma coisa também, então, uma coisa gostosa de ser feita, né? Claro. Mas precisa de uma dieta de dois, três dias antes, né? E na véspera, tomar um líquido pra limpar, um laxativo pra limpar todo o intestino, né? E tomar bastante líquido. Essa é a parte mais complicadinha do exame. O exame em si é feito com sedação. É, isso que eu queria saber. Então, aquela outra ideia que as pessoas têm de que o exame dói, né? Na verdade, a gente usa hoje em dia medicações que tornam o exame muito tranquilo de ser realizado, tá? Em dolor, muitas vezes o paciente nem lembra que realizou, né? Então, aquele pudor também de fazer, né? Isso daí já é controlado. Agora, de um modo geral, a partir de que idade as pessoas devem, então, começar a investigar, né? A possibilidade do câncer coloretal? Os pacientes sintomáticos, né? Que tem aqueles sintomas que a gente já conversou. Imediatamente. Isso, já deveria investigar, tá? Aquelas pessoas que a gente chama de risco moderado, então, não tem história familiar, não tem sintomas, a partir dos 50 anos deveria fazer um exame de rastreamento, né? Existem vários exames, não é só a colonoscopia, mas a colonoscopia é a mais utilizada, mas ainda também existe sangue oculto nas fezes, DNA nas fezes, então exames de fezes, né? O enema opaco é um outro exame de raio-x, mas que cada vez a gente utiliza menos. E a retossigmoidoscopia, que é uma colonoscopia parcial, ainda é utilizada, mas também está caindo em desúrgico. Tá, e quem tem uma história, então, familiar? Geralmente, 40 anos, 10 anos antes. Isso é importante de saber, né? Dependendo da idade do familiar, né? Se o familiar teve um câncer ainda mais jovem, é importante o familiar fazer o exame 10 anos antes do seu familiar. Ok. Que ele apresentou o câncer. Bom, claro que a gente trabalha hoje em dia com prevenção. Quando a gente fala em saúde, automaticamente, né, prevenir tudo aquilo que nós já falamos, né? Agora, os exames também são importantes. Descobrindo no início, é possível um tratamento, uma coisa mais leve? Como é feito esse tratamento? Esse é o tópico mais importante, né? O câncer coloretal, apesar de ser muito frequente, quando é diagnosticado no começo, precoce, ele é um dos que melhor tem resultado de tratamento cirúrgico, quimioterápico, né? E outra coisa que é muito importante é a prevenção com a retirada dos pólipos. Pólipos são aquelas lesõezinhas no intestino, né? Que ainda não são câncer. Tá. E que, na maioria das vezes, podem ser retirados por colonoscopia. Então, a gente sabe que 70%, 80% dos cânceres vieram de pólipos adenomatosos. Por isso, a importância de fazer o exame e retirar esses pólipos quando existem. E quando a doença está mais avançada, o que é feito? A quimioterapia vai para esse lado, mais esse tratamento, digamos, convencional, que a gente mais conhece? Bom, o câncer avançado não é o que a gente gostaria de encontrar. Claro. Mas, infelizmente, ainda é o que a gente encontra mais. Então, nesses casos, o tratamento é cirúrgico, porque o próprio câncer, ele sangra, ele obstrui o intestino, né? Então, a gente tem que retirar esse tumor, fazer a limpeza de gânglios, que chamamos de linfonodos, né? Além de dentro da barriga. E, geralmente, esse paciente vai para quimioterapia, radioterapia. Nesses casos, a sobrevida já cai bastante. Por isso, volto a falar. É importante diagnóstico precoce e prevenção. Tá certo. Muito obrigada. Até a próxima. De nada. Muito obrigado pela atenção. Legenda por Sônia Ruberti